Boa noite, senhoras e senhores. Nós vamos começar agora a nossa primeira live, a live do grupo Os Menestréis. E eu gostaria de dizer que esse é um projeto do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, patrocinado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E nós também vamos realizar a abertura musical, uma apresentação musical, do 11º Seminário de Ensino de Arte, Desafios e Possibilidades Contemporâneas, Conexão, Cocriação e Resiliência, Quebrando Pedras e Plantando Flores, que é promovido pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da Seduc Goiás. Nós desejamos a todos vocês um belíssimo espetáculo. Se divirtam com amor e caos. E nós vamos passar pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, Amém. 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 Amor e Caos. A história de Três Corações, buscando o amor em caminhos tumultuados e caóticos, que é a vida cotidiana brasileira na década de 40. É a história de Rita, uma mulher decidida, determinada, aventureira e cheia de planos. A história de Olavo, um homem boêmio, conhece cada canto da cidade, principalmente à noite. E a história de Suzete, uma mulher alegre, atenciosa, prestativa e sonhadora. Quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando. Amém. 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 do meu bem Quero a alegria de um marco voltando Quero ternura de mal se encontrando a envenenar a noite do meu Como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar Mas, amor Eu ainda não lhe dei nenhum motivo para pensares isso Isso é o que você diz a todas Silêncio, Olavo Não digas nada Apenas ouça-me Se o azul do céu escurecer Se a alegria na terra Venecer Não importa Querido Viverei o nosso amor Se tu és o sol dos dias Se os meus beijos sempre forão Deus Não importa Querido O amor das dores Dessa Nessa Vida Um punhal de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés espalmar Não importa Os amigos Risos Crenças E castigos Quero apenas Te adorar Se o destino Então Nos separa Se distante A morte Te encontrar Não importa Querido Por que morrerei Também Quando enfim A vida Termina E dos sonhos Nada Mas resta No milagre Supremo Deus Fará No céu Eu te Encontrei Por que morrerei Não importa Mas resta Eu te amo É O amor É O amor É Ás Amém Ás Se A Emma gemeu no tronco do Jurema A Emma gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, a morena, que vai se acabar? A Emma gemeu no tronco do Jurema A Emma gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, a morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Emma, quando canta, vem trazendo no seu canto um lugar de azar Eu tenho medo, pois eu acho que é cedo, muito cedo, meu beijinho, pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá um beijo, dá um beijo, pra esse beijo se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, dá um beijo, dá um beijo, pra esse beijo se acabar A Emma gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, a morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Emma, quando canta, vem trazendo no seu canto um lugar de azar Eu tenho medo, pois eu acho que é cedo, muito cedo, meu beijinho, pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, precisa se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, precisa se acabar Música Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu viu uma estrela Imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos Ela no céu e ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho Pode com ela se encontrar Se houve ou se não houve alguma coisa Entre eles dois Ninguém sabe até hoje explicar O que há de verdade é que depois Muito depois Apareceu a estrela do mar Se houve ou se não houve Alguma coisa Entre eles dois Ninguém sabe até hoje explicar O que há de verdade é que depois Muito depois Apareceu a estrela do mar No episódio de hoje Será que Olavo deixará um amor para viver outro? E Suzete o que fará? Rita Será que ainda está convicta de suas certezas? Continue acompanhando A minha A sua A nossa Rádio novela Amor e Caos A sua Queira Se talenta Se tinta Queira No Dulce A sua Queira 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 Se tinta Queira Queira Saqueta Parece Temer Vento que alança as falhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Amigo vento que a subia no telhado Chamando-a para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e toda a lei Estás tão só chorando triste E lembrando a fé além do meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento que balança as falhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Amigo vento que assaneia no telhado Chamando-a para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e toda a lei Estás tão só chorando Vento que na beira lá da praia Vento, diga por favor Onde se escondeu o meu amor Vento 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 Gostei tanto Gostei tanto Quando me contaram Que te encontraram chorando E bebendo Na mesa de um bar E que quantos amigos Do perto por mim Perguntaram Um soluço cortou Sua voz Não me deixou falar Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo De fazer esforço Pra ninguém notar O remorso Talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar Bem consciente Do que praticou E fazer passar Essa vergonha Com um companheiro E a vergonha É herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto Ver força em meu peito Eu não quero Mais nada Só vingança 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 Aos santos Clamar Você há de rolar Com as pernas Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder descansar Você sabe o que é Ter um amor Meu senhor Ter loucura Por uma mulher E depois Encontrar esse amor Meu senhor Nos braços De um ouro Qualquer Você sabe o que é Ter um amor Meu senhor E por ele Quase morrer E depois Encontrá-lo Num braço Que nem um pedaço Do seu Pode ser Há pessoas Com nervos de aço Sem sangue Nas veias E sem coração Mas não sei Se passando O que eu passo Talvez assim Lhes venha Qualquer reação Eu não sei Se o que eu trago No peito É ciúme Despeito Amizade Eu só sei Que quando eu a vejo Me bate um desejo De morte Ou de dor Rádio Menestréis Amor Amor e caos No episódio de hoje Rita Luta com todas Suas armas Pelo amor De Olavo Suzete Descobre a farsa E as mentiras De Olavo E no final Das contas Ele está perdido Abandonado Mal pago Estrupiado Ei Aí também já é demais Agora uma palavra Dos nossos patrocinadores De Tefão De Tefão De Tefão De Tefão De Tefão Na sua casa tem barata Não vou lá Na sua casa tem o cinto Não vou lá Na sua casa tem pulga Não vou lá Peço licença pra mandar De Tefão No meu lugar De Tefão De Tefão De Tefão De Tefão De Tefão Loção Brilhante O tempo passa E os seus cabelos ficam Loção Brilhante A eterna juventude Dos seus cabelos Loção Brilhante É sensacional Devolve os seus cabelos A cor natural Saúde, beleza e juventude Para os seus cabelos Loção Brilhante Cabelos macios Sedosos E deslumbrantes Loção Brilhante Cuide dos seus cabelos Com a loção brilhante Loção Brilhante É sensacional Devolve os seus cabelos A cor natural Com um Dex É dez Com um Dex É mil Com um Dex Você limpa até o Brasil Com um Dex É dez Com um Dex É mil Com um Dex Você limpa até o Brasil Com um Dex Você limpa até o Brasil Amém. Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão A jujaria que você um dia fez pro portadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe manter Já chega o tempo que eu fiquei sozinha Que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando as coisas estão melhorando Você me aparece pra me aborrecer Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão A jujaria que você um dia fez pro portadinho do meu coração Essas palavras que eu fiz pro portadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já chega o tempo que eu fiquei sozinha Que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando as coisas estão melhorando Você me aparece pra me aborrecer Ó Maria Antônia Augusta Quanto custou, quanto custa O teu fricoteio ao Brasil Mas quem te vê, quem te viu Tu que já foste um canil Rápido em nome da luta Hoje não passas do tio No bundão da velha puta A puta que não pariu Vai, vai mesmo Você não é esse doce de leite todo não, hein Vai, vai mesmo Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho Dê a outro o seu carinho Me abandone, por favor Ai, que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito de mandar Meu amor Vai, vai mesmo Vai, vai mesmo Eu não Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho Dê a outro o seu carinho Me abandone, por favor Me abandone, por favor Ai, que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito de mandar Meu amor Não tem mais o direito de mandar Meu amor Meu amor Não tem mais o direito de mandar Meu amor Vai Corações feridos Dores de cotovelo Desafetos choramingados E a cada música ouvida Mais uma lembrança do amor Que se foi Mas o amor tem dessas coisas O amor não tem razão Um dia somos rocha Em outros Somos apenas carência Amor e caos É o que faz de nossa história Uma canção apaixonada Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Meu amor Fica Comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite Está calma E que minha alma esperava E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Volta Torturando este ser Torturando este ser Que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor O meu amor Pertence a ti O meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti O meu amor Vivo Vivo Amém. 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 Rádio Ménas 3, 304,5, ondas médias de frequência. Esses três corações feridos descobrem que não existe nem certo e nem errado E buscam o surgimento de um novo dia Olavo abriu seu próprio negócio Um bar e voltou para casa da sua mãe Suzete muda-se para casa no campo e agora cuida do seu filho Pedrinho Seu pequeno poodle rajado Rita consegue um novo trabalho e é colunista de um grande jornal Na sessão de fofocas E agora aumentem o volume para o último episódio de Amor e Caos Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade ter que assim é bom por cada se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade o tom se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido ao sofrer Ai quem me dera contar Pros braços do meu saudade Saudade assim faz doar E amaga que nem girou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 la Saudade doce aí é ruim Eu tiro isso por mim E me mudando a sofrer Ai, quem me dera faltar Nos braços do meu xodó Saudade assim faz doer Eu magro aqui neste louco Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Oxê! Boa noite, pessoal, novamente Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo Para nós do Grupo Os Manestrais é um grande prazer E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais Primeiro dizer que esse é um patrocínio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás Também gostaria de agradecer o pessoal do Cirando da Arte que está neste momento Nos assistindo e nós estamos fazendo aí a abertura, né? Nossa apresentação musical e com muito carinho nós preparamos essa apresentação para vocês do O 11º Seminário de Arte do Cirando da Arte Eu quero agradecer CNW, Eventos, Sonorização e Estúdio Varanda da Fama Filmes, Filmagens e Vídeos Melody, Transmissão e Filmagens Intérprete de Libras, Gessilma Dias, Maria Rezende e Vinícius Batista Botelho Produção Direção Cênica de Edmar Pereira E o apoio, claro, do Cirando da Arte E também gostaria de apresentar para vocês o grupo Eu sou a Roberta, eu sou Contralto, eu sou a Rita, né? E a Rita na nossa novela Eu sou a Rita e também sou a diretora musical desse grupo Como soprano nós temos Sheila Tena Como tenor José Ricardo Eterno No teclado, Marcos Santos Na percussão, Diego Amaral No violão, Valdemar Alves E na clarineta, José de Guilhos Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês E a gente vai fazer outras lives, né? Que depois serão divulgadas para vocês Os dias, os horários, tudo direitinho Muito obrigada e um grande beijo a todos E a gente vai fazer Jahreso Obrigado! Obrigada! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto